Bom pessoal, tem se falado muito sobre a questão da depressão, do grande número de pessoas deprimidas e da tendência de pessoas que virão a deprimir. Bom, mas tem se falado pouco sobre a questão sobre a própria família do doente. Como a família poderia ajudar e ser ajudada? Porque geralmente, onde uma família tem um membro doente, a família também adoece. Bom, como eu disse, a questão de ter um membro na família que tem depressão. É muito difícil para a família, primeiro, que ela não consegue entender que aquele membro daquela família está doente. Às vezes, nem o próprio doente entende que ele está deprimido e está doente também. Então, quando a família não consegue e nem o membro consegue identificar aquilo como uma doença, fica muito difícil de poder ajudar aquela pessoa. O primeiro passo é o próprio doente reconhecer que ele está doente. Eu tenho depressão. Por que isso é importante? Para que ele possa buscar ajuda e tratamento. Ainda existe muito preconceito quanto à questão da depressão. O nosso estômago pode adoecer, o nosso pulmão pode adoecer, o coração, o rins, a coluna, tudo pode adoecer. Menos o cérebro. E o cérebro, como órgão, também adoece. Então, a primeira coisa é cada membro da família entender que a pessoa que está deprimida e a pessoa que está deprimida também conscientizar de que ela está doente. A partir daí, o que fazer? Bom, a família pode ajudá-lo, não com aquelas frases. Levanta daí que você tem que se ajudar. Faça isso que você vai melhorar. Não. A pessoa não tem condições para fazer nada. Ela não tem energia. Então, cobranças não ajudam em nada. Outro ponto importante é fazer com que a pessoa faça um tratamento. O próprio doente aceitar o tratamento. Ou seja, ele tem que procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, caso haja necessidade, e se ajudar na medicação e na terapia. E é de extrema importância que a família apoie esse tratamento. Ou seja, dizendo para a pessoa que é necessário e que é importante para ela continuar o tratamento. Tem muitos membros de algumas famílias que são contra a medicação. Então, a pessoa começa a entrar com uma medicação e logo o membro da família diz você vai viciar em remédio. E o que o doente faz? Tira a medicação. Isso é muito perigoso, porque a depressão vai voltar, ou vai voltar pior do que antes. Então, a família tem que ser como um apoio para aquele tratamento. Outro ponto importante é que a família esteja do lado daquela pessoa. Não a abandone. Ou seja, a pessoa quer ficar sozinha dentro do quarto. Você vai deixar ela sozinha no quarto, mas de vez em quando você pode ir lá e perguntar se aquela pessoa quer alguma coisa. Se ela quer conversar, se ela quer desabafar, se ela quer se expor. Se não, você pode deixá-la no canto e deixá-la que ela venha até você. Você pode dizer para ela, quando você precisar, você me chame. Eu estou aqui do seu lado. Porque cobrar do doente, você tem que falar, você tem que isso, você tem aquilo, não vai adiantar nada, porque a pessoa não tem capacidade para isso. Dizer frases tais como Notem, tanta gente pior do que você, também não ajuda em nada. Piora, o que faz a pessoa se sentir culpada por estar daquela forma. Falar para a pessoa para parar de chorar. Para de chorar, você é fraca. Isso também não ajuda praticamente em nada. Piora também toda a situação. Então, é extremamente importante que a família entenda que aquele membro está doente como qualquer outra doença incapacitante. É muito mais fácil respeitar alguém que esteja com câncer do que alguém que está com uma depressão. E da mesma forma que o câncer mata, pode matar, a depressão também mata e pode matar. Então, é entender que aquele sofrimento não é diferente de outra doença. É tão grave quanto. E ter uma postura correlacionada à própria doença. Então, a forma de você ajudá-la é estar do lado. É estar ali para ouvir quando a pessoa quiser ouvir. Estar presente. Todo momento que ela precisar. Então, fica aqui a minha dica. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí